Pô, galera, certeza que a gente faz o Gnarsup do Brightner, mano? Ele tá merecendo? O que vocês acham, velho? Ele é esforçado, pior que o Brightner é, mano. Não é de hoje que ele tá pedindo, não é de agora. E ele não desistiu de mim. Mano, o Brightner até me ameaçou, galera. Falou, ah, vou dar sub aqui nunca mais, seu otário. Aí eu, meu Deus, Brightner e tal, eu fiquei... Eu sou folgado também, eu não fiz não. Eu vou fazer agora porque ele chegou manso no ouvido, né? Ah, mano, eu tô fazendo Gnarsup do Brightner, velho. E aí, Brightner, aperta o pezinho. O que será que é melhor, hein, mano? Qual que é melhor? O Conquer também. Bom, eu vou de apertos pra, sei lá, ficar mais tanque, demolir, dessas coisas, né? Brightner, me ajuda, mano. Qual skill eu vou focar? O LoL tá pedindo pra upar o quê, né? No nível 1, acho que é bom. Mas a passiva talvez não é ruim, não. Qual skill eu vou focar e qual que é o primeiro item, mano? Tá ligado? Manda essa braba aí, ó. Ai, meu nobre, bom dia. Bom dia, viu, Narito? Obrigado pelos 5Bs, seão. Aqui eu fui de upar o pulo, viu, Brightner? Upa o pulo, saio bem adulto, tá ligado? Tá vendo o tanto que é importante você não upar esse skill nível 1 instantâneo, galera? Muito importante, né, velho? Que doideira, né, mano? Se eu tivesse upado instantâneo, nós tivéssemos enrolados, velho. Nero está vazio. Quinze, por causa de você, eu fechei muitos clientes ontem. Ooooooooh, pera aí, galera, segura aí, galera. Contrate já e saia do LoL. Tweet TV Quinze, Tweet TV Quinze. Elodjob é o caralho, viu, cabeça? Não vai fazer não, mano. Galera, não paga Elodjob, mano. Não paga, mano. Esse bagulho é a coisa mais ridícula que existe, aí. Mano, imagina você pagar pra subir de elo, velho. Você vai pagar pro cara jogar pra você, velho. Não, o cara vai lá, tá aprendendo, usando o que ele aprendeu. Você não é possível que você vai pagar isso aí, velho. Você não é tão otário assim, velho. Não paga, galera. Confia, mano. Vambora, vambora, vambora. Agressivo, agressivo. Pô, Breitner! Mano, o que que é isso, velho? Meu Deus, Afelius, já tava bom pra você. Pra que que você fez isso, Afelius? Mano, tamanho da wave que você ia farmar de boa, mano. Mano, o cara... Mano, é foda. O cara foi muito humilde, velho. Eu já fiz a merda. Ele foi lá e compensou. Ó o Nakatap então, esse Boomerang, ó. Nossa, não ia pegar nunca, hein. Tá, my bad ali, viu, galera. Eu sabia do Double Pulo quando eu pulei na cabeça da Soraka, mas... Eu não queria tomar o It da Torre, né, mano. E eu tomei o It da Torre igual um otário, velho. Que é a vida, hein. O bagulho que eu não tô sabendo fazer é usar a runa a perto dos mortos, tá ligado? E dar o dano nos caras, mano. Boa, caramba. É isso, velho. Pegamos o Flash da Soraka ainda. Muito bom. Não teve assistência, mas... Empurramos a wave, Demolirzinho. Dá um list pro parceiro. Bytner, por que o primeiro item, Bytner? Ô, qual o primeiro item, né? Ai, mais uma, dá? Mais uma? Ruptor, Tamek? Tá, então vou pegar a vida e bota a primeira, então, né? Só pra dar um caldo. Bom, mas Ruptor, velho, ele é bom pra lutador, né, mano? Pá, pá, pá. Vai durar muitas lutas? Vai, né, Nautia, os caçantes. Tá, pode ser isso aqui, velho. Caramba, isso é uma bot lane, hein, mano? Acompanhando o invade, velho. É bonita, é bonita e é bonita. E aí, Bryton, você faria isso que eu fiz? Caralho, viado! Eu sou brabão de Gnar do Bryton, mano. Bal! Caralho, o Gnar é mó zica de jogar, velho. E aí, Bryton, você daria aquele flash? Full pressão bot, três barricadas. Isso aqui é super abismo, mano. Double pulinho pra sair no swag. Buberangue em qualquer lugar, só pra apagar de bonitinho. Aí, ó. Ah, aqui acabou. Tá bêbado, ia ser a férias. Mais um demolir. Ai, 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 mano. Já dei mil de dano na torre, velho. Só com a runa, olha aqui. 1.053. Filho único. Puta pra puxar a wave mesmo, né, Bryton? Acho que o Bryton faria isso. Ó o helicóptero, então. Caralho, esse esquema é mó pica, mano. Olha lá. Caralho, o bagulho é da hora, pô. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Ó, vou tentar mandar imitação aqui, hein. Ô, louquinho, meu. Nossa, isso é muito ruim. Valeu, paizão. Valeu, 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 valeu. Ô, louquinho, meu, né? Esse aí valeu. Muito feio, não? Valeu, pô. Larga o cigarro, olha lá. Largar o cigarro é a calma aí. Pera aí, velho, que aqui é a torre. E certeza que tem alguém com cigarrinho na mão aí agora. E o nome dele é Negatoa, mano. Pode falar, Negatoa. E digo mais, né? Nem cigarro, é palheiro, né? Tá geladinho. Gelou assim, ó. Cigarro é a segunda pior coisa do mundo. A primeira é LOL? Nunca, fi. Nunca. O LOL já mudou várias vidas pra melhor aí, ó. Me fala uma vida que o cigarro mudou pra melhor. Meu avô era rico vendendo cigarro. Seu avô era um cara inteligente. Ele nem usava o cigarro. Ele só vendia os bobos, né? Tô mexendo com alguém aí, galera. O intuito é mexer com alguém, mano. Tá fumando cigarro. Ui. Tchuta não, Exura Sil. Tchuta não, mano. Que é o Gnarzinho Sup. Ô, jogar de Gnar é muito gostosinho, tá, mano? Viciei, véi. Olha isso, véi. Olha eu botando um mid lane pra correr, véi. Gnar Sup. Mas também eu tenho item fechado e ele não. Ó. Eu solo esse afero esse pá, véi. Fláxia mesmo, boyzão. Ó. Pega o bumerangue intercalado aqui, então. Ó o bumerangue. Ué, por que que vem pra cá, ué? Pode crer. O bumerangue vai pra onde tu andar? Putz, galera. Eu acho que a casa caiu, véi. Bom, galera. Eu acho que não era pra eu tá aqui, véi. Mas nós procuramos o demolir. Tá safe. Faz sentido, né, galera? O bumerangue, quando você tá, que ele tem que voltar pro C, né, mano? Então ele vai voltar onde você clica, né? Tá onde o Gnar vai, tá? Vou fazer mais um teste aqui só pra ver, ó. Ó, tinha um afero escorrendo pra cá. Aí eu faria isso aqui e voltava. Não é, mas aí... Tá, tem que pegar a malevolência do... Acho que é quando ele vai voltar, né, que você tem que clicar. Não é na hora, ó. Ó, pra cá. Quando ele for virar... É, é quando vai virar, mas tem que pegar o time, né, véi? Bararão, bararão. Ah, mano, não é na regra pra esses caras aqui, não, véi. Caramba, mano. O jogar de Gnar é real foda, viu, mano? Eu nunca tinha jogado, não, véi. O bagulho é muito gostosinho, véi. Você se sente mó... Pá, destruidor de... Sei lá, Godzilla. Derruba, pá. Quebra as estruturas, né? Sai pulando. Fala dele, vai pro Retro. Legalzinho, véi. Mas assim, galera, eu tô contra uma Soraka, né, mano? A Soraka não vai punir o Gnarsup, né? Às vezes eu tô contra um Nautilus ali, uma Leona. Eu tava fudido, véi. Volta aqui, filho. Mano, eu tô na vibe, Akali. Tô com o Sermonzinho. Tô com o Sermonzinho. Mano, tô na pegada aqui. Tô na pegada, véi. Nossa, se o buraco desse cara não fosse tão tanque, mano. Burra pra nós. Mano, eu acho que já. Eu lembro desse nome aí, Shiva. É bar de narguilano? Negócio de narguilano? Acho que eu fui uma vez, mano. Acho que o amigo meu ia tocar lá, né? Então toma. Mas faz tempo, mano. Beleza. Mano, acabou o jogo, galera. A gente fez o Gnarsup do Brighton e ele ganhou, mano. Eu não tô nem acreditando direito aí. A gente fez o Gnarsup do Brighton, mano. E digo mais, eu adorei fazer esse Gnarsup aqui, véi. Não foi ruim, véi. Foi gostoso, tá ligado? Que doideira, mano. 29 pontos, hein, galera. De Gnarsup. Dei mais dano que o Darius. Dei mais dano que o Akali. Mais dano que os caras do outro time ali também. Caramba, que doideira. Isso aqui foi uma experiência, hein, véi. Não só ganhou, como amassou. Olha lá, 20 mil. Mas a Elise lançou a braba lá, né, galera. Quando o Jungle snowballa daquele jeito igual ele snowballou ali. Pô, tá maluco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.